Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito! Aí garotas do mundo todo, o Rei Júnior original já na área gente! Eu adoro todas as garotas que gostam de mexer com o corpo! Quando vocês mexerem o corpo, sejam graciosas, meias e sexy! Tá legal? Rol! Foi! Rol! Foi! Muito! Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito! Eu me remexo muito, ele remexe muito, ela remexe muito, nós remexemos muito, eles remexem muito, você remexe muito, 3, 2, 1...